Sua empresa tá com muitas dívidas? Não sabe o que fazer pra sair do vermelho? E isso quer dizer que não tem mais solução e vai ter que declarar falência? Mas afinal, estar inundplente é sinônimo de ter que fechar as portas? Calma, sem mais desespero. Eu sei que é difícil, mas eu tô aqui pra te ajudar a entender tudo isso e muito mais. Logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda. E o PJ de hoje é sobre um tema que ninguém gosta de falar, mas é necessário. Dívidas e falência. É lógico que eu não quero que isso aconteça com o seu negócio. Mas todo bom empreendedor precisa entender sobre esses dois temas pra, caso um dia seja necessário, poder contornar tudo da melhor forma possível. Sim, conversas chatas às vezes são necessárias. Então, precisamos começar falando que, infelizmente, a gestão financeira é um dos grandes desafios na vida de quase todo empreendedor. Afinal, são muitos pratinhos pra equilibrar que vão muito além de um mês de venda ruim. Vamos entender melhor quais são as principais causas que podem levar uma empresa a ficar no vermelho? Primeiro, são problemas externos macroeconômicos, como o alto índice de desemprego e a alta inflação, que são situações em que as pessoas controlam mais os seus gastos pessoais e tendem a comprar menos, o que afeta negativamente os negócios e reduz os lucros. Dois, problemas operacionais, como problemas na manutenção de estoque, quebra de algum maquinário, falta de funcionários ou problemas com a transportadora e fornecedores que atrasam e podem atrapalhar o fluxo de produção, causando dificuldades financeiras, por exemplo. Terceiro, gestão financeira. Às vezes, a falta de organização nas finanças, especialmente quando as finanças pessoais se misturam com as empresariais, podem causar problemas. E quarto, competição no mercado. Se um produto não atende às expectativas, os clientes podem não retornar e procurar a concorrência, prejudicando a reputação do negócio e a fidelidade dos clientes. Esses são só alguns dos exemplos do que pode trazer dificuldades para o negócio e, dependendo do caso, levar a uma crise interna. E olha, isso é muito mais comum do que se imagina. Segundo o Sebrae, quase um em cada quatro novos negócios fecha antes de completar dois anos. E após quatro anos, metade dessas empresas fecham as portas. Mas então, estar endividado é sinônimo de ir à falência? Calma, eu já vou te adiantar que não é. Vamos então entender o que é a falência? Dessa forma, você vai conseguir identificar os sintomas e saber o que fazer para que não seja necessário chegar nesse extremo. A falência é, de certa forma, quando não se tem mais recursos disponíveis para lidar com as dívidas. Ou seja, quando uma empresa quebra e seus ativos são vendidos para pagar as dívidas. E quem é que paga essa dívida? Se a empresa tem sócios, todos eles são responsáveis por pagar as dívidas, segundo o que acordaram quando começaram o negócio. Então, antes que pergunte, sim, a dívida precisa ser paga, mesmo que você declare falência. Essa decisão de fechamento da empresa pode ser tomada pelo dono da empresa, seu cônjuge, herdeiros, pessoas que têm participação na empresa ou qualquer pessoa que tem dinheiro a receber da empresa. Sim, eu sei que é uma decisão difícil, mas às vezes é necessária. Ah, e também é importante dizer que os funcionários não perdem seus direitos, como de receber salários atrasados, férias, décimo terceiro e o dinheiro do FGTS, tá? Mas calma, se você está numa situação vermelha, não pense que não tem uma luz no fim do túnel, porque tem sim. É possível pedir a recuperação judicial. Vamos entender um pouquinho o que é isso? A recuperação judicial nada mais é do que uma tentativa de salvar e devolver a estabilidade econômica da empresa quando ela está em apuros financeiros. É aquele último fôlego, sabe? Em que a situação está difícil, mas ainda tem tempo de se recuperar. E como isso funciona? A recuperação judicial é um processo que envolve diversos setores da empresa, além de seus administradores, acionistas, grupo de credores e um administrador judicial. Uma vez que ela é decretada, a empresa deve seguir regras específicas, com direitos e deveres rigorosos, sob pena de punições graves, incluindo a possibilidade de falência. E quem é que pode pedir pela recuperação judicial? Qualquer empresa com o dono dela como pessoa física. Ó, mas tem um detalhe aqui. A empresa precisa existir há pelo menos dois anos e você precisa preencher alguns requisitos como não ter falido recentemente, não ter recebido ajuda de recuperação judicial nos últimos cinco anos e não ter sido condenado por crimes relacionados à lei de recuperação e falências como administrador ou sócio da empresa. Vamos conferir agora quais são os passos dessa solicitação? Desde o momento do pedido e depois, o que acontece quando é aprovado? O primeiro passo é o pedido da recuperação. Aqui, a empresa apresenta sua situação financeira ao tribunal local, incluindo documentos que mostram a necessidade de ajuda. O juiz pode suspender cobranças e notificar as autoridades fiscais se o pedido for aceito. Depois disso, o juiz nomeia um administrador imparcial, geralmente um advogado, para gerenciar a empresa durante o processo. Esse administrador lida com as informações dos credores, convoca assembleias e toma medidas legais quando necessário. Na sequência, é feito o plano de recuperação. A empresa tem 60 dias para criar um plano de pagamento de dívida. Os credores são pagos de acordo com as regras estabelecidas por lei. Mas, antes, precisa ter aprovação do plano. Sim, os credores precisam estar de acordo. E se eles não tiverem, tem até 30 dias para apresentar as objeções. Depois de estar tudo aprovado, vem de fato a execução do plano. Aqui, a empresa tem que seguir tudo certinho do que foi combinado, porque senão a falência pode ser decretada. Aqui, eu não quero nem que você precise pensar na recuperação judicial e muito menos na falência, mesmo já sabendo como funciona. Eu quero que você consiga sair do vermelho sem chegar nesses dois extremos. Por isso, vamos pensar junto aqui como lidar com as dívidas? Vamos criar aqui uma espécie de manual de sobrevivência? Beleza, bora lá! Lembrando que não existe uma fórmula mágica para todas as empresas endividadas, é claro. Mas, existem algumas opções que o empresário pode considerar, tá bom? Você pode analisar os seus fornecedores, negociar dívida, reduzir despesas, aumentar as vendas e priorizar o pagamento das dívidas mais urgentes. Vou listar agora um pouquinho melhor esses pontos. O primeiro de tudo é, refaça o seu planejamento e descubra a origem do tamanho da sua dívida. Sobre o planejamento do seu negócio, a gente sempre comenta nos vídeos o quanto isso é importante. Então, reforçando mais uma vez, ter tudo estruturado é essencial em todos os momentos da sua empresa. Inclusive, a gente já tem um vídeo específico sobre isso para te ajudar a fazer o planejamento. O link vai estar aqui na descrição para você. Mas aqui, a gente vai falar especificamente quando a sua empresa não estiver indo muito bem. Comece identificando a situação financeira da sua empresa e os problemas que a colocaram em risco. Pergunte a si mesmo, o que está impedindo a minha empresa de crescer? Para isso, o primeiro passo é entender quanto a empresa deve. Reúna todas as informações sobre os custos, planilhas e valores que estão associados ao seu negócio. Analise o fluxo de caixa e isso pode ajudar a identificar para onde seu dinheiro está indo. É fazer um balanço para saber qual é a situação financeira real da sua empresa. Dentro da sua gestão, faz sentido pedir um empréstimo nesse momento? Isso pode te ajudar ou vai acabar te complicando ainda mais. Ou seja, estruture tudo isso primeiro. Depois disso, vamos para a segunda coisa que pode ser feita, que é a análise das opções. Dependendo da gravidade dos problemas financeiros, as opções podem variar. Então, olha para o seu negócio e veja o que pode ser feito. Você pode considerar reduzir o tamanho do seu negócio, diversificar produtos ou cortar despesas, por exemplo. A terceira coisa que você pode fazer para organizar suas dívidas é reestruturar elas. Como assim? Uma das maiores preocupações é a falta de recursos para cumprir com as obrigações financeiras. Por isso, pegue um papel e uma caneta e organize as suas dívidas em uma lista. Priorize aquelas que são as mais críticas e urgentes, como salários e pagar os fornecedores, e garanta que essas serão as primeiras a serem quitadas. Veja também quais dívidas podem ser renegociadas ou adiadas. Se você tiver um empréstimo no banco, considere conversar com a instituição sobre o que pode ser feito. Afinal, ela também quer receber. Então, vale ter aquela conversa. Outra possibilidade é de fazer uma portabilidade para conseguir melhores taxas e prazos. Bom, esses aqui são os três passos gerais do que pode ser feito para contornar uma crise. A gente já tem um vídeo com mais oito dicas muito bem detalhadas sobre esses e alguns outros passos do que pode ser feito para te ajudar a gerir melhor o endividamento da sua empresa e tirar ela do vermelho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois. Agora, depois da nossa conversa aqui, eu espero muito que, caso sua empresa esteja passando por um sufoco, a gente tenha te ajudado a enxergar uma luz no fim do túnel e entender que estar endividado não é sinal de falência. A gente torce muito para que o seu negócio continue decolando e rendendo bons frutos. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas tem vídeo novo toda semana. Se curtiu, deixe seu like porque ajuda muito a gente a chegar em outras pessoas. E se você quer aprender mais sobre essa jornada que é empreender, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!